18 dias, eu vou insistir, em campanha eleitoral é uma eternidade. Mas é uma eternidade para quem trabalha, para quem encaixa o discurso. Não serve, portanto, não é uma eternidade, é um fardo para uma campanha como a do Geraldo Alckmin. Muito ruim. Do ponto de vista lógico, a posição dele, se ele tivesse com um espasminho de crescimento, faria sentido pregar o voto útil. Mas eu insisto nessa tese. Ele não se move, quando se move, oscila negativamente. E, projetando o segundo turno, as pesquisas mostram que o Bolsonaro é perfeitamente competitivo. Então, se o Geraldo Alckmin estivesse crescendo, ainda que um pouco, e o Bolsonaro tomasse pau juvenal no segundo turno dos seus adversários, aí sim faria sentido a pregação do voto útil. Embora, ainda assim, fosse muito pouco como discurso, como mensagem de quem quer ser presidente da República. A mensagem do Geraldo Alckmin é muito ruim. A campanha é muito ruim. Nunca conseguiu se vender como candidato. O que é o Geraldo Alckmin? O que ele propõe para o Brasil? Por que ele deve ir ao segundo turno contra esses adversários? Ele está numa espécie de limbo. Perdeu, por culpa do partido, é bom dizer, mas ele é presidente do partido, não lutou por isso. O lugar que nunca foi do PSDB, é bem da verdade, estava lá acomodado de anti-PT, de antagonista ao lulopetismo. Perdeu porque veio o Bolsonaro há muitos anos fazendo isso e tomou para si esse lugar e se consolidou nesse lugar. E é um caminho sem volta. Esse lugar do anti-lulopetismo foi tomado pelo Bolsonaro. E aí, fundamentalmente, o problema do Geraldo Alckmin, nessa campanha, não conseguiu pegar um elevador nem para antagonizar com o Bolsonaro. Que também era uma veia dada para ele pegar e ele não conseguiu estar no limbo. Então é muito difícil. No caso do Ciro, é óbvio que ele precisa dizer que não tem hipótese de apoiar o PT no segundo turno. Porque se ele faz isso, ele está corroborando o discurso do Haddad, a pregação do Haddad a favor do voto útil. Pô, se esse cara vai apoiar o PT no segundo turno, vamos votar no PT desde já. Então ele não pode correr nesse erro. O Ciro é destemperado, é maluco, manda prender jornalista, dá soco. Mas de discurso político eleitoral ele entende.